Joguei pra cedar o canque, apetei e toquei fogo A gente já tá a milhão, não vai te comer de novo Se eu te chamar você vem, brota aqui na minha vaga Na onda do estancado, não vai fuder a vantagem Joguei meu boné pra trás, que o bagulho ficou sério Hoje que essa piranha, vai conhecer o adultério Coisa da Calvila Costa, cheia de penteada pitada Então não tememos a mão, nosso corpo quer cantar Aperta o 2 e confirma, e vê se aprende a lição Vocês nunca vão entrar, aqui é uma confecção Já tá a vantagem, e a tropa te dá o terceiro Não tenta aqui na cirúrgica, se não vai ter tiroteiro Hoje já tá o agressado, e a tropa te dá o terceiro Não tenta aqui na cirúrgica, se não vai rolar tiroteiro Esse é o JR do BC Joguei pra cedar o canque, apetei e toquei fogo A gente já tá a milhão, não vai te tumer de novo Se eu te chamar, você vem, brota aqui na minha vaga Na onda do estancado, não vai fuder a vantagem Joguei meu boné pra trás, que o bagulho ficou sério Hoje que essa piranha, vai conhecer o adultério Coisa da Calvila Costa, cheia de penteada pitada Então não tememos a mão, nosso corpo quer cantar Aperta o 2 e confirma, e vê se aprende a lição Vocês nunca vão entrar, aqui é uma confecção Aperta a vantagem, e a tropa te dá o terceiro Não tenta aqui na cirúrgica, se não vai ter tiroteiro Hoje já tá o agressado, e a tropa te dá o terceiro Não tenta aqui na cirúrgica, se não vai rolar tiroteiro Esse é o JR do BC